Chico, nova música de Luisa Sonza, escrita para o atual namorado, tem agradado muito o público, mas nem só de elogios vive o artista. A cantora gospel Isadora Pompeu, por exemplo, criticou os cristãos que estão ouvindo músicas do mundo e chegou a alfinetar cantores que escracham o diabo e depois vem com uma música mansa e todo mundo esquece o ritual que foi feito antes. Em seu Instagram, ela comentou, o crente que em 2023 ainda consegue ouvir música do mundo, não pode estar lendo a bíblia certa. Indignada como eles escracham na nossa cara o diabo e depois vem com uma música mansa e todo mundo simplesmente esquece do ritual que foi feito antes. A música de Luisa Sonza, Campo de Morango, lançada recentemente, foi bastante criticada e chegaram a dizer que o clipe parecia um ritual satânico. Agora, ela lançou mais uma música, Chico, que o público tem gostado bastante e os fãs chegaram a dizer que a música é uma bosta nova. De muito nesse lançamento que é o quanto, assim, alguns, tá gente, não generalizando, mas assim, o quanto alguns crentes sabem mais sobre Lúcifer e sobre o satanismo do que sobre Deus. Porque eles sabem, eu não sei, eles sabem todos os rituais, falam, não, que faz um giro aqui, não faz o que, isso aqui. Cara, a gente tava fazendo uma dança ali na minha cabeça, tava tudo certo, assim. E eles levam pra, alguns, tá? Repetindo, não é todo mundo, mas eles levam pra um lugar que eu falo assim, nossa, vocês conhecem, vocês estão lendo a Bíblia certa? Porque vocês sabem todo o processo que não sei o que é, o espírito não sei quem, a fulana, a deusa do não sei o que, e eu, caraca, vocês, realmente. E eu fiquei surpresa, assim, eu não... É que eu acho que, por conta do mistério, a galera vai a fundo mesmo, entendeu? Eu acho. Tchau, tchau, tchau.